Beleza. O seu nome? Miguel Reis. Sr. Miguel Reis. O Boca Livre, ele é rastrão mesmo? É bloco tradicional ali do bairro Castelo Branco. Esse ano nós estamos chegando aí com uma homenagem à nossa Barraca Amarela, ali do bairro Castelo Branco, com muita alegria. Nós estamos no bairro Castelo Branco desde 1996, para alegrar a galera de Caxias, e a Barraca Amarela fica ali no Castelo Branco, aí você se reúne lá para o joguinho de baralho, do Amenor, para alegrar a galera viu? Um abraço aí para todo mundo.